Salmos 60, ação de graças por várias vitórias. Ó Deus, Tu nos rejeitaste, Tu nos espalhaste, Tu tens estado indignado. Ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste. Sara as suas feridas, pois ela treme. Fizeste ver ao Teu povo duras coisas. Fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Deste um estandarte aos que Te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade. Para que os Teus amados sejam livres, salva-nos com a Tua destra e ouve-nos. Deus disse na sua santidade, eu me regozijarei, repartirei a Siquem e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom, lançarei o meu sapato. Sobre a filistia, jubilarei. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás Tu, ó Deus, que nos tinha rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Glória a Deus!